3, 2, 1, let's go! Salve, salve rapaziada, eu sou o Berlan Games e este é mais um vídeo nesse canal né rapaziada Explicando porque, aonde eu vou explicar porque eu fiquei tão sumido do canal sem Ficar duas semanas sem postar live, sem fazer nada, entendeu? Só escrevendo ali na comunidade né Bora que bora, a gente vamos hoje pra Rondonavos entregar uma carga né A gente hoje estamos com o Bitrem, com essa carreta aqui né, com esse cavalinho E a gente também vamos explicar um pouquinho pra vocês, beleza rapaziada? Rapaziada, quem for novo no canal se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e notificações aí embaixo O botão se inscrever e já deixa o like né, e bora que bora né, com mais um vídeo Bora que bora hein rapaziada Rapaziada, logo de inicio eu vou explicar pra vocês um pouco Eu moro aqui no sul da Bahia né, pra quem não sabe, na cidade chamada Itamaraju Bahia Na minha cidade, é, chuva, é, agora que deu uma estiada né, deu um, uma forte chuva mesmo, entendeu? Aí mas você explica, ah, que que tem a ver com isso, chuva, com, com o negócio É por rigorizado, aqui onde eu moro, eu moro aqui na cidade de Itamaraju Bahia A minha cidade aqui, ela alagou tudo, entendeu? E um dos, aonde eu moro aqui também, alagou tudo aí Eu tive que, até que sair de casa também, pra, pra ajudar as pessoas também né Graças a Deus tá tudo bem, entendeu? Tô bem que sair de casa, porque minha casa entrou água Mas é assim mesmo né rapaziada 2022 aí tá chegando né, pra Melhorar, se Deus quiser vai ser tudo nosso Bora que bora hein Pegar uma viaginha Esse foi o motivo rapaziada, que eu fiquei sumido né Deu, os colegas meus aí Entrou água na casa deles, perderam tudo Mas é assim mesmo, o importante é vida e saúde, bola pra frente né Até agora mesmo é Aqui na Bahia mesmo tá chovendo muito Aqui na meu, na minha região aqui não tá até que parou né Dois dias, só tá nublado pra chover mais Bora que bora né A partir de amanhã, dia 27 Vamos voltar aí com as lives, se Deus quiser Às 8h30, às 8h30 da noite, mesmo horário Beleza rapaziada, e bora que bora hein Tá fazendo essa entrega aí pra vocês Com vocês a entrega Show de bola E também rapaziada Tem um tempinho que eu não jogo esse jogo aqui Assim, fiquei Do dia que eu parei de jogar Eu nem tô pegando agora a primeira vez Entendeu Mas é assim mesmo, bora que bola né Bola pra frente E show de bola Vamos voltar com força né rapaziada Que esse 2022 seja um ano vitorioso Um ano de vitória, de benção Nas nossas vidas Nas vidas de vocês também E vamos simbora né Voltar aquele cara alegre Que eu sempre fui Você tá doido Vamos deixar a peteca cair não Bora que bora Ave Maria Se eu não bater não é eu né Cruzada da pds Você tá doido Eu sempre tenho que bater nesse jogo Zero Cordinho do caminhão tá pesado hein Duas toneladas Trinta e duas toneladas E nós estamos carregando de arroz Você tá doido hein Só bora hein Bichão chega Tá sofrendo aqui E aqui nem é uma subida hein Aqui é uma rampinha bem Mas não é tão assim também não Mas bora que bora hein Arrochar Que negócio aqui tá bruto Você tá doido hein Bora que bora Devagar Quer que tenha uma curva Mas é aberta Se eu achar um estacionamento Lá na frente Eu paro pra Olha o caminhão Tá tudo certinho Mas acho que já deve tá tudo certinho O posto da PRF né Vamos dar uma paradinha aqui Dá a cedra aqui pra gente Dá uma conferidinha aqui no nosso caminhão né Pronto Pronto Vamos parar um pouquinho aqui Pode usar o documento do caminhão e já vamos dar seguido né Vamos ver se aqui Me deixar teu caminhão ligado né Talvez tá tudo certo com o nosso bichão Nosso caminhãozão Tudo certo Os pneus não vou conferir não Que eu já conferi aí na hora que o policial tava Pedindo o documento do caminhão Bora que bora hein Vamos arraxar Vamos arraxar porque nós temos que chegar lá ainda hoje Você tá doido hein Bora que bora Bora acelerar hein Rapaziada É 2022 que vai entrar aí Se Deus quiser Eu vou fazer bastante conteúdo Bastante vídeo pra vocês Beleza É De WTDS Eu também vou ver se eu troco de celular Se Deus quiser Eu vou desabençoar Eu vou trocar de celular né rapaziada É Vou pegar um celularzinho melhor E se eu compro um celularzinho melhor Vou vender esse celular meu aqui E vou Ver se eu compro um melhorzinho Pra Pra nós tá Como diz o outro Beleza 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 Só bora Você tá doido A partir de agulha De amanhã De amanhã Que esse vídeo Esse vídeo vai ir pro canal hoje né Só não sei o horário que vai entrar É Na plataforma Eu tô É Eu vou postar aí Ele Seis horas da noite Prevido que ele vai chegar Entrar aí pra vocês Umas oito horas da noite Mas Tá Pega Bati de novo Mas Espere aí Que todo mundo Goste do vídeo né Que foi um Um simples vídeo Esclarecimento Que eu sumi do canal né Explicando né O motivo Entendeu Que foi por causa da chuva Por causa dos temporais Que eu tive que sair de casa Entendeu Que minha casa Que bem alagou E eu tive que Fiquei também sem internet Por muitos dias Foi por uns Cinco dias Ou cedo Parece Aí tive que organizar Entendeu Tô me estabelecendo Tô me estabelecendo aos poucos Né rapaziada Mas Como diz o outro Devagarzinho Nós chega lá né Bora que bora Cê tá doido Pronto Rapaziada Eu vou deixando esse vídeo Pra ver rapaziada Valeu rapaziada Até a próxima E se Deus quiser amanhã Oito e meia da noite Estamos de volta Em nome de Jesus Valeu aí Quem gostou Deixa o like Se for novo Se inscreva no canal Que em 2022 A gente vamos estar postando Vários conteúdos Pra vocês Vídeo E se Deus quiser Antes de acabar o ano Eu vou ver se eu consigo Fazer outro vídeo Pra vocês Em nome de Jesus Valeu rapaziada Fique com Deus Valeu Fui Até a próxima